Oi gente, eu sou a Desi Nunes e estou aqui com presenças ilustres Nós somos o B2 Nós somos o B2 E a gente tá aqui pra na verdade contar algo muito legal pra vocês Que a gente passou mais uma fase do concurso do Talk Talk Korea 2021 Eeeeeee Várias Primeiro, muito obrigada a todos vocês que votaram em nós pra estar nessa fase Nós agora somos, estamos entre os oito, né? Os oito semifinalistas Então a gente precisa mais uma vez da ajuda de vocês Pra votar novamente E vamos deixar aí, ó Um cut de como que foi receber essa notícia na live Foi assim, muito emocionante, pelo menos pra mim, assim Chorei horror, stremi, foi muito, né? Ai gente, estamos representando o Brasil, gente Então, pelo amor de Deus, votem na gente, muito importante Então vejam aí o cut de como que foi o anúncio da gente Estar na semifinal Foi muito emocionante, vamos lá, vamos ver Elaine, se você gosta de roupa? Eu gosto de roupa de roupa, muito, 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 muito E aí E aí Se inscreva no canal. E agora que vocês viram, vamos ensinar pra vocês como votar, pelo amor de Deus, prestem muita atenção, porque não é tão simples quanto a fase anterior, que era só colocar o nome e-mail, gente. É quase uma pesquisa de TCC, tá bom? É quase um Enem 2021. Então vamos lá. Quando você clicar no link, você vai preencher primeiro a de K-Pop MV Cover, que é o B2 Dance Group, a de Rambo, que é a minha, Brasil, a de Contemporary Kuga, que você vai escolher o que você achar melhor. Você vai pôr o seu nome, o seu e-mail e o seu gênero, que é feminino ou masculino, ou o que você preferir, coloca como older. O seu país, Brasil. Data de nascimento. O ano que você ficou sabendo do TalkTalk Korea, que seria 2021. O que você achou mais interessante nesse ano na competição e por onde você ficou sabendo da competição. E o quão interessante você achou dessa competição. E indicar três dos seus idols favoritos que possam ser embaixadores do concurso no próximo ano. Pronto, tá feito o voto, gente. E é isso. Por enquanto, gente, com certeza traremos novidades, tanto aqui quanto lá no canal do B2 Dance Group. Se inscrevam tanto no meu canal quanto no canal deles, se vocês ainda não são inscritos, não sei em que caverna que vocês vivem. Por favor, gente, o que que é isso? Até a Momo já viu o canal deles, então por favor, né? Botem muito na gente, a votação é super rapidinha, gente. É só até o dia 7, então a gente precisa muito, muito, muito da ajuda de vocês pra ir pra próxima fase e conseguir levar a gente pra Coreia. Vamos pra Coreia! Vamos pra Coreia! Apoio Brasil, apoio Brasil. Apoio Brasil, tchau!